Nós quero trazer para adiante, Arriba é members card, que o Topa está introduzido, caminhando conosco na mira, com a excitação na rua não está suficiente, bom e segura a roupa de nós, agora nos bairros e nos comprasam, conosco há um descuento, nós estou ficando sumamente contento com ele. Pensei que nós decidimos começar a trazer Arriba está aqui, Topa tem um members card, caminhando com o Botabay, um supermercado, um lugar de vendimento de panha, agora nós vamos comprar um Royas, agora nós vamos comprar um artículo no Andilama, para botar, para piscamento, nós vamos comer em um restaurante, nós vamos viajar, o número turco, em geral, nós vamos comprar um total de 10, até com 30% para 40% de descuento, dependendo de qual empresa te paga. Nós recebemos cartas por Topa, e agora nós vamos vender qualquer supermercado ou estabelecimento, nós vamos ver um sticker na porta, caminhando com Topa, tem sticker que placa na entrada de negócio, com o Botabaya, o descuento em nada. Assim está, queda pendiente de Rivesaki, entrante de fim de luna, de mês, nós estamos sacando, o cartão aqui para cada um dos membros, por seis meses, agora eu vou buscar uma entrada para a festa, vou registrar, vou ter o telefone de novo, para que agora nós estamos completamente claro com o cartão aqui, de um membro novo de Topa, para fazer compras também, livremente. Também nós também temos um cartão disponível também, a linda também também oferece a Esaki, e a Esaki também pronto, nosso entrega a bolsa de Esaki.